Olá, bom dia. Às 5h40 da manhã estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube, em continuidade ao anterior. Este eu creio que bem mais difícil do que o outro. No outro, nós mostramos os erros das sociedades secretas, discretas, semissecretas, sobre a iniciação, que tem como objetivo Deus. Foi relativamente fácil. Depois que eu vi o vídeo, fiquei satisfeito com o resultado. Não tenho certeza se terei o mesmo sucesso aqui. De qualquer maneira, renovo aqui mais uma vez o meu Pix 223-992-677-53, Banco Bradesco, Marlanf é o nome, Agência 129, Conta 155-385-2, CPF 223-992-677-53. Aqui vai minha gratidão pelos que colaboram e estão fazendo o esforço de colaborar. Quero começar fazendo uma retificação. No vídeo anterior, falando sobre o Sikhs, a seita que matava, não vou mostrar porque não cabe nesse vídeo, eu apresentei esse personagem como sendo disse que era hindu. Não, é um coronel britânico que chefiou uma milícia hindu para acabar com os Sikhs. Então está feita aqui, está desfeita, está desfeito o engano. Então o nome dele é William Sleeman, em um retrato de 1851. Então William Sleeman é um coronel inglês que chefiou uma milícia de hindus que estavam dispostos a ajudar a Inglaterra, então governante da Índia, acabar com a seita dos Sikhs que tinha a morte, a morte assassina mais cruel, despedaçando a vítima pedaço por pedaço como sendo o seu culto. E de outra maneira, nós sabemos que há outras sociedades que agem de modo semelhante. Feito isso, vamos começar esse vídeo. Deus nos ajude. Como é que eu começarei esse vídeo? Eu começarei esse vídeo tentando girar o meu computador para o foco de luz. Não sei se eu consegui, não sei se eu consegui, não consegui. Mas acesse o meu sangue, que é a luminosidade aqui no pé do computador. Essa luminosidade, essa luz aqui, o foco de luz, é a maior metáfora e a melhor metáfora para Deus. É o foco de luz. Então Deus é a luz. Essa é a grande metáfora, é a suprema metáfora. Deus é a luz. Mas o que é que acontece com aqueles que não percebem essa luz? A mesma coisa que acontece se você dirigir os faróis do seu carro à noite para os olhos de uma coruja. Ela vai ver tudo trevas. Então, eis aí o grande problema. Deus é a luz, mas se for mostrado a quem não está apto para vê-lo, será visto como trevas. A isto nós chamamos Satanás, o obstáculo. O obstáculo que está dentro do homem, que não permitindo a ele ver a luz, interpreta a Deus como trevas. Não permitindo ao homem vê-lo como vida, interpreta-o como morte. Não permitindo vê-lo como poder soberano, que nos ama, interpreta-o como poder de subjugar os seus irmãos. Isto é Satanás. Então, a nossa incapacidade de ver Deus como luz se chama Satanás. Satanás, o obstaculizador. Diabolos, em grego. Então, o nosso dever neste vídeo será mostrar Deus como luz. E a figura mais bela e mais adequada é a que eu vou mostrar agora. Ora, Deus não pode ser visto, porque ele é sutil, extremamente sutil. Logo, não está acessível a nenhum dos nossos cinco sentidos. Deus está em uma luz inacessível. Isso significa, filosoficamente, que as nossas categorias mentais, a nossa inteligência, é incapaz de defini-lo. Até porque a definição tem que ser mais clara do que o objeto definido. Ora, é impossível que a minha mente defina Deus, ou diga o que ele é, de maneira mais clara do que o que ele é. Porque ele já é a suprema claridade. Estão entendendo como é difícil explicar quem é Deus? É impossível defini-lo. Definir significa colocar dentro de um círculo, dentro de um espaço definido. É impossível, porque o círculo do meu entendimento não é capaz de abarcar Deus. Vê-lo, visualizá-lo, ter uma experiência sensível é impossível, porque ele está numa substância sutilíssima, inacessível aos meus sentidos. Então, os rosacrucianos, num quadro majestoso e magnífico, fizeram a única coisa possível. Deus não pode ser visto. Deus não pode ser percebido pelos sentidos. Deus não pode ser entendido pelo intelecto. Mas, Deus pode ser sentido. Então, aqui no centro dessa figura, vocês vejam bem, olha, eu vou dobrar o livro. A via cardíaca está em alemão. E a via cardíaca não foi trazida por Jesus. Jesus de Nazaré, Yeshua Natri, veio dizer que Deus se conhece, sim, mas não se conhece pela visão. Pois, quando o Felipe disse, mostra-nos o pai, ele disse, há tanto tempo estou contigo, Felipe, e tu me dizes, mostra-nos o pai, deixa eu ver o pai. Quem me vê, vê o pai. Quem me vê. E aquele outro jovem Marcos, que disse, bom mestre, que devo fazer para herdar o reino, ou seja, para compreender quem é Deus. Ele disse, testando, viu, porque tu me chamas bom, bom é um só, Deus. E ele retificou imediatamente, mestre que devo fazer para ganhar a vida. Ora, ao retirar o adjetivo bom, ele tinha acabado de dizer que não havia visto em Jesus, Deus. Então, com um artifício extremamente simples, Jesus é a sabedoria, é a Santa Sofia, é a Sofia Perenes, é Sof, a raiz Sof, em Kabbalah, S-O-P-H, Sof, deriva o grego Sofia, de onde Pitágoras cunhou o termo Filosofia, amigo da Sofia, portanto, amigo de Deus, amigo daquela que gerou Jesus. É a Sofia, sabedoria, que, chamado Logos por João, que gera Jesus. Aqui está o quadro mais claro, mais perfeito e mais adequado. Deus só pode ser sentido. Então, aqui está a cruz de Jesus Cristo, na qual ele foi pregado. Nós vamos terminar com essa cruz. E aqui está o símbolo de um coração. Então, aqui para aqueles que estão na escuridão. Portanto, aquele que o diabo, diabolos, o chatã, o obstáculo, não permitem vê-lo como luz. Aqui para aqueles que já o conseguem perceber como uma certa claridade, azul. E aqui, o amarelo, mais claro do que o azul. Finalmente, aqui o branco, que consegue ver em Jesus, Deus e Deus em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha a gradação da ignorância das trevas para a luz. Da obscuridade para a claridade. E esse caminho, pelos rosacrucianos, aqui diz, mitag, eu não sei o que é que é mitag, kann Gott dann ein, Gott, eu sei que é Deus. Der Himmel, Himmel kann Gott dann ein. Então, eu não sei porque eu não sei alemão, mas o que importa é que aqui os rosacrucianos alemães mostraram a única maneira de conhecer Deus, saindo das trevas da ignorância, passando para a claridade do azul, que já significa uma cor perceptível, e saindo para a outra ainda mais perceptível, o amarelo, finalmente chegar a luz branca, que é onde você verá nitidamente Jesus. Aqui está o nome claramente. Isso se chama a Via Cardíaca. Foi concebida pelos martinistas, cuja origem está em Martínez de Pascuali, mas vai lá para o começo do cristianismo, quando os rabinos judeus começam a se converter ao cristianismo. Então, a Via Cardíaca é a via por excelência. Nós seguimos lá. Nós vamos recomendá-la a você. Então, na Rosa Cruz, você vai encontrar o melhor caminho. Eu, passando pela Rosa Cruz, como martinista, encontrei dentro da missa, apenas em um pedaço da missa. Não é a missa toda. A missa é uma porção de palavrão, palavrório, desculpa, palavrão não, palavrório. Somente em duas partes da missa. Aquela em que o sacerdote coloca o vinho no cálice e a hóstia anapatena, chamada pequeno ofertório, e aquela em que ele transubstancia, invocando o Espírito Santo para transformar aquelas espécies em corpo e sangue de Jesus Cristo. Então, no pequeno ofertório, eu me ofereço através das mãos do sacerdote e pelo meu coração. E ele me recebe como eu sou. E através do grande ofertório, Jesus me transforma nele. E então, eu como filho de Deus e não como criatura. Isso é o que ensina a via cardíaca. Eu me torno ele, naquele momento, por um ato miraculoso da vontade dele. Eu me torno filho de Deus. E aí, sem dúvida nenhuma, ele me aceitará. É uma alegoria belíssima. Mas a maçonaria tem também as suas alegorias. Então, mas esta é a alegoria, por excelência, das trevas para a luz. E na luz, vamos ver claramente, brilhando o nome de Jesus. E isso é conhecer Deus. É através de Jesus. Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, tudo o que eu vou dizer aqui, aprenderei dos meus maiores. Aprendi dos meus maiores. E estou retransmitindo para vocês. Então, esta é a via correta. Das trevas, satã, diábolos, para uma claridade menor, para uma claridade maior, e finalmente, para a suprema claridade. Que é ver Deus em Jesus. Ver Jesus como Deus. Assim eu creio. E isto é o ensinamento da fé católica. Eu acho que a Rosa Cruz chega bem perto. Embora não o considere Deus, o considera Cristo. Já está de bom tamanho. Mas nós católicos, além de considerá-lo Cristo, nós o consideramos Deus. Jesus Cristo é a encarnação do verbo. Ou seja, é a união da carne humana com a Sofia Perenes. E ao fazer isto, ele se torna a manifestação visível do Deus invisível. Ou seja, Deus sempre quis se manifestar. Então, nós temos aqui agora uma alegoria maçônica, belíssima, não canso de mostrar, que diz mais ou menos a mesma coisa. Mas não com tanta claridade. Mostrando o caminho. A loja azul passa pelos anjos, passa por Satã, que é as trevas, passa pela coluna da virtude, e da coluna da virtude vai até Javé, e onde revo ao rei, e finalmente até o olho que tudo vê, que é a Sofia Perenes. O olho que tudo vê. O onisciente, o onipotente, o incriado, o absoluto. Alegoria belíssima que nos ligou à maçonaria. Isso vai fazer com que nós cheguemos à seguinte conclusão. Todos somos irmãos. E aí, por isso que a campanhonagem, que é esse grupo que está aqui, não aceita ser chamado de maçom. Porque os maçons se constituíram numa sociedade fechada. Aqui nós temos uma fotografia dos irmãos companheiros, que se você chamá-los de maçom, eles se sentem ofendidos. Porque a maçonaria se tornou uma fraternidade. Um grupo fechado, enquanto que eles são uma fraternidade. Nenhum deles considera-se superior aos outros. Cada um é bom naquilo que faz. Então, essa é a verdadeira sociedade dos companheiros. companheiros, essa é a verdadeira sociedade dos discípulos. Quando Jesus se dirigiu aos seus discípulos, ele disse, vós me chamais de mestre e senhor. Senhor, Adonai, quer dizer Deus. E dizeis bem, porque eu sou. E vós sois todos irmãos. E vós sois todos discípulos. Olha bem, vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ele não é nem um pouco modesto. Ora, se eu sou mestre e senhor, vós sois todos irmãos. Vós sois todos discípulos. Porque eu sou o filho da Sofia Perenes. Único. Filho unigênito e primogênito. É o que ensina a campanhonagem, a fraternidade universal. Que a maçonaria finge praticar, mas não pratica. E que inúmeras sociedades secretas, discretas e semissecretas fingem praticar, mas não praticam. E que a Rosa Cruz nos dá tão belamente e que a maçonaria também aqui nos dá de uma maneira magnífica como atingir saindo da loja azul, que é onde o maçom entra, passando pela árvore da ciência do bem e do mal, que é o mesmo tempo da vida, atinge a coluna íntegra, a sabedoria, a virtude, aliás, e da virtude atinge o demiurgo e a vé, e através do demiurgo ele atinge o restito, ou seja, Jesus na sua pré-existência terrena. Esse é o caminho que o maçom verdadeiro, o mestre maçom deve percorrer, muito semelhante àquele que nós mostramos, aquela alegoria que nós mostramos Rosa Cruz. As duas alegorias são extremamente semelhantes. É uma caminhada das trevas para a luz. É uma caminhada do azul que aqui aparece para o conhecimento de Deus. Então, assim é que nós vamos apresentá-lo a vocês. Então, qualquer organização que tenha um membro que se chame supremo, soberano, ou qualquer coisa semelhante, já não é de irmãos. Se eu tenho um soberano, então, ele não é meu irmão. Ele é meu chefe. Ele é superior a mim. Contradiz o Evangelho. Eu sou o único mestre e Adonai. Supremo. Adonai quer dizer supremo, soberano. E vós sois todos irmãos. Então, se eu uso esse avental maçônico, e se nesse avental está escrito supremo conselho, eu pertenço a um grupo de elite que não é irmão dos outros, é mais. Ora, numa fraternidade não existe lugar para mais. existe aquele que durante uma sessão coordena, organiza, faz com que ela aconteça. Fim da sessão, ele retorna ao seu lugar de igual aos outros. Entendem? Então, usar esse avental durante essa sessão já seria uma 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 cinte, porque já está dizendo que é supremo. Na verdade, ele é coordenador, nada mais do que isso. é o coordenador. E um coordenador não é supremo. Então, aqui está uma prova de que a maçonaria exorbitou. Exorbitou. Não pode ser usado o nome supremo, soberano, porque só um merece esse nome. Na maçonaria é o grande arquiteto do universo, a palavra é grande, e na maçonaria francesa e no martinismo, o soberano criador dos mundos. Só a ele cabe esse nome. Nós, católicos, acreditamos que veio ao mundo através da pineal. É fácil de explicar a encarnação, mas ficará para outro vídeo. Como é que Deus cabe em Jesus? Isso fica para outro vídeo. Jesus Cristo é Deus? Vamos gravar um vídeo mostrando que sim. Que a nossa pineal é uma antena. E essa antena recebe a informação e Deus é a informação. É muito simples. Então, vocês não entrem, portanto, em nenhuma, não aceitem nenhum ser que, dirigindo uma reunião, diga que ele é supremo, que ele é soberano. Só há um soberano. Só há um rei. Só há um senhor. Um só Deus. um só senhor. Uma só fé. Um só batismo. Então, um só Jesus Cristo. Então, é esse o ensinamento do evangelho de Jesus Cristo. E é ele que nós seguimos. Nós nos afinamos com o nosso irmão da Gnose, que aceitam que Jesus é o Cristo, e lamentamos que ele não tenha chegado ainda a concepção de que Jesus Cristo é Adonai para a glória do Pai. Ou seja, ele não apenas é o Cristo, mas ele é Senhor. Por isto que ele recebe o nome de Adonai. Oráculo de Havé Adonai. E quando querem ligá-lo aos defeitos de Davi, que adulterou com Beto Sabá, ele diz, de quem dizem que o Messias é filho, falam de Davi. E como é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, diz, Oráculo de Havé Adonai. Ora, se Havé chama o Messias de meu Senhor, então, Javé é pai de Davi, mas não é pai de Jesus. Está claro no Salmo? Oráculo de Havé Adonai. Traduziram, disse o Senhor ao meu Senhor. De qualquer maneira, aí nós temos por uma fabulação, por uma safadeza, vamos dizer a palavra clara, substituída a palavra Javé por Senhor e Adonai por Senhor. O que fica obscuro. A frase no original hebraico é Oráculo de Havé Adonai. Havé foi criado por Adonai. Adonai é Jesus. Então, Oráculo, ou seja, palavra misteriosa declaração de Havé a Jesus, a Adonai. Ele é o único que merece o título de Adonai. Eu sou mestre e senhor, Rabi e Adonai. Então, qualquer um que use a palavra Adonai está exorbitando. E isso sabiam os maçons antigos. Olhem aqui. nessa pequena gravura, os irmãos de mãos dadas em torno de uma mesa confraternizando. Nesta, do lado de cá, o quadro se repete. Os irmãos ao redor de uma mesa confraternizando. Todos são iguais. Não tem lugar aqui especial para ninguém. Os lugares estão reservados para quem vai tocar violino, violão, violoncelo. Todos somos iguais porque todos somos irmãos, todos somos aprendizes. E como dizia Gozaguinha, tomara que eu seja sempre um eterno aprendiz. Não posso parar muito aqui. Então, acho que daqui eu já tirei o fundamental. Mas, deixa eu dar uma olhadinha. Então, o Supremo Arquiteto dos Mundos é representado por esse olho que tudo vê. Aqui está Rechite. Jesus na sua pré-existência terrena. Ele tudo vê, ele tudo controla, ele tudo governa. Representado na maçonaria pelo esquadro, pelo compasso que está acima do esquadro, já que o compasso domina a matéria. Aqui está entremeado na posição de companheiro. Mas, na posição de mestre, o esquadro está completamente debaixo do compasso. O compasso está totalmente em cima do esquadro. Ou seja, na posição de Adonai. Adonai, quando na loja maçônica está presente, então, não fica assim. Uma perna escondida e outra perna amorçada. Na loja de mestre fica as duas pernas amorçadas. Aqui é a loja de companheiro, companhão. Então, não faz sentido aqui, olha, quem fez isso aqui não entende de maçonaria, porque colocou em cima o olho que é tudo ver, que é o símbolo do supremo criador soberano dos mundos. E aqui ele colocou o símbolo do companhão. O companhão ainda não entende o que é isso aqui. Ele vai ver como escuridão. Ele não vai conseguir entender o que é que é o olho que é tudo ver. Vocês viram que a ignorância é crassa. Diabolos, Satã, estão dentro daqueles lugares que deveriam ser escolas de sabedoria, vocês vão encontrar escolas de ignorância, porque perderam as chaves. E quando é que perderam as chaves? Quando deixaram de acreditar que Jesus Cristo é Deus. Se nós deixarmos de acreditar que Jesus Cristo é a manifestação do imanifesto, perderemos essas chaves. Vejam bem, ou cremos que Jesus é a manifestação do imanifesto, gravarei um vídeo para mostrar como é fácil isso. Nós temos a glândula chamada pineal que é uma antena. E essa antena recebe a informação. E essa informação vem de cima. É onde nós somos, os padres faziam a tonsura e onde o judeu usa o kippah e o bispo usa o solidel. Ou seja, é o lugar onde eu comecei a ficar careca. E onde todos vocês têm um redemoinho. Por aquele redemoinho entra uma informação. Já estou dizendo. Aqui, ó. Aqui nós temos uma antena. cá dentro. É a glândula pineal. Essa antena recebe uma informação. Essa informação vem da fonte cósmica da informação. Cientificamente provado por um grupo de cientistas, todos eles PHD, russos, ateus. Facílimo provar que Jesus Cristo não é Deus, não é por causa do corpo. É por causa da informação que ele capta. Ele tem uma antena especial. Todos temos essa antena. Portanto, todos temos algum conhecimento do divino. Mas Jesus tem uma antena especial. Papos diz que nós somos Crestos e ele é o Cristo. Mas a igreja católica vai além. Ele não somente é o Cristo, mas é Deus. Então, nós estamos aqui mostrando outra alegoria belíssima. quando saberemos que uma reunião é justa e perfeita. Quando aquele que a dirige, aqui simbolizado por uma mulher, porque a mulher é o símbolo da sensibilidade, e como eu disse, Deus não pode ser visto pelos sentidos. Deus não pode ser compreendido pela inteligência. Deus só pode ser sentido ou pelas suas consequências. E aqui nós temos o que? O direito e a justiça. Essas duas colunas nas quais está apoiada a mão dessa mulher simbolizam o direito e a justiça. Então, onde o direito e a justiça estão, aí está a verdade. O direito e a justiça dão como resultado a paz. Sem respeito ao direito, sem respeito à justiça, nós teremos aí a briga que está havendo entre os seis poderes no Brasil. Jair Bolsonaro querendo ser presidente que foi eleito para tal, mas não tem capacidade e o Supremo Tribunal Federal exercendo o que o ministro chamou de presidencialismo jurídico. Ou seja, o Supremo é quem está exercendo a função de presidente. Uma bagunça. E o Congresso não entra na briga por quê? Porque mais da metade dos congressistas são criminosos, corruptos, réus da Lava Jato. Uma vergonha. aqui está o que os maçons antigos acreditavam. Olha só. O caixão de defunto está aqui. Tem que estar. É um símbolo da morte. Mas não tem como não colocar. Por quê? Porque na maçonaria antiga, aqui está o pavimento mosaico, aqui está o altar, aqui está o esquadro e o compasso e aqui está o Evangelho de São João. Está vendo? Capítulo 3. Não, está livro de crônicas. Então, não é esse. Não é esse. Acho que é no início. É no início. Ali é crônicas. Então, é na loja de companheiro. Não é na de Mércio. Vamos ver se eu encontro na loja de Mércio que nós temos o Evangelho de São João. Se não encontrar, paciência. Vocês serão que ele está na minha palavra. Então, no Evangelho, na reunião da loja de Mércio, então, era aberto o Evangelho e o Evangelho dizia, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui nós temos mais uma vez um grupo de homens que não se distinguem do outro. Aqui tem reis, príncipes, duques, condes, está vendo? Coroados e pessoas comuns sentadas no chão como irmãos. Isso que Deus nos torna. Jesus chamou Deus de Pai. Não o chamou de soberano, não o chamou de Todo-Poderoso, chamou de Pai para dizer que nós somos uma fraternidade. Os campanhãs, então, têm todo o motivo de se envergonharem e não quererem ser chamados de maçons. Mostra mais uma vez a vocês a alegoria que mostra quando eu estou numa reunião de verdadeiros iniciados e quando eu não estou. Se naquela sala está havendo as duas colunas, uma, o direito e outra, a justiça, então, o livro que está aberto à minha frente aqui, o livro da lei, está aberto no Evangelho de São João, capítulo 1. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Assim era a maçonaria antiga. E aí, teria muita coisa a mostrar, mas, não temos como, não temos tempo, não queremos dividir esse capítulo em mais lugares do que isso, em mais vídeos do que esse. Então, o que nós vamos mostrar aqui muito rapidamente é que Deus se você tiver Deus no coração pela via cardíaca, você tenha paz. A consequência de que Deus está em ti é que você atinge a paz, que Buda chamou o Nirvana. Deus é paz. Jesus Cristo disse aos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então, além da luz, aqui está dizendo a imagem e a luz, ele nos deixa a paz. logo, sem dúvida nenhuma, só podemos conhecer Deus através de Jesus. Se sairmos da figura de Jesus, não conheceremos Deus. Então, ficaremos sob as trevas de Satanás. E quem quiser ficar, é um direito seu. mas, aqui está. Nós dançamos a dança da vida de Shiva. Nós que somos, conhecemos Deus, imitamos ele, dançando a dança da vida. E aqueles que não conhecem, não podem dançar a dança da vida. Então, são essas as noções que eu tenho que colocar nesse vídeo às pressas, porque o tempo é curto e eu teria muita coisa a mostrar. E aqui está ele, soberano. Soberano. Jesus, no centro, separado do mundo por um círculo, ou seja, Kadosh e Kadoshim, o santo dos santos. Kadosh quer dizer separado, viu? Então, esse círculo separa. E aí, os quatro animais que estão à sua direita e à sua esquerda, significa a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza. Ele dominou essas quatro condições humanas totalmente, que são os quatro animais que nós já mostramos a vocês como sendo o caribu, o caribu assírio, que talvez tenhamos aqui, não sei, nós teremos aqui, vamos mostrar, olha aqui o caribu assírio, tá vendo? Nas escolas de mistério da caldeia, isto aqui equivale à árvore da vida. E então, aqui está o caribu. Dominar este ser é o que Jesus fez, dominou perfeitamente. É fácil? Não. Existe uma grande luta, e essa luta é simbolizada por este ícone, que é um guerreiro, é uma guerra, porque o vício tenta dominar a virtude, e a virtude terá que submeter o vício. Finalmente, vamos ao último ícone que vai ser mostrado, a última figura que vai ser mostrada para vocês, mostrando que Jesus deixou que os homens fizessem com ele o que quisessem, tendo poder absoluto, sendo, portanto, Adonai, a imagem de Deus visível, São Paulo diz assim, ele é a imagem do Deus invisível e o reflexo perfeito da sua substância, no entanto, ele quis mostrar, homem, sabe o que tu estás fazendo? prestando o culto à morte, quando eu católico olho para aqui, eu não imagino que Jesus está morto, eu imagino o que ele está dizendo, aqui está o último sacrifício, depois deste, nenhum outro foi feito, os judeus não sacrificam mais, os católicos fazem uma oblação, que eu disse, dividida em duas partes na missa, e que até os padres ignorantes não sabem, a pequena eucaristia, ou pequeno ofertório, é a primeira parte, é quando o padre oferece a taça e o sacristão coloca o vinho em uma gota d'água, o espírito e a alma, e coloca uma patena, uma patena, uma hóstia, ali sou eu, depois ele faz algumas preces, onde eu digo, santo, 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 é o senhor Deus do universo, glorifico a Deus reconhecendo o comunico kadosh, santo, kadosh, ou seja, o único separado de tudo, o único digno de toda honra e toda glória, e aí depois vem a transformação, o Cristo antropom se faz em mim, na sequência, o padre faz a invocação ao Espírito Santo, poucos católicos sabem disso, e aí, eu, que sou cheio de defeitos, mas tenho também virtudes, sou transformado nele, ao morrer, a alma dele estilhaçou-se, e ao se estilhaçar, foi para o coração de todos os homens, do passado, do presente e do futuro, ele está em meu coração e está no seu, quem quiser cultivar essa chama, acenda-a, e quem não quiser cultivar, apague-a, fica a critério de cada um, ele não obriga ninguém, ele comparou-se também com a semente de mostarda, então, quem quiser regar essa semente, ela se tornará uma grande árvore, e quem não quiser, ela morrerá sob o calor do sol, ou debaixo das pedras, ou dos espinheiros, o importante é, vejam bem, ignorantemente, os protestantes dizem que nós prestamos o culto à morte, como, errado, como Deus disse no vídeo anterior, que é errado, não, o que ele fez foi dizer, eu sou a vida, e eu devia estar sendo glorificado, sentado entre os querubins, na Arca da Aliança, já dissemos isso antes, a Arca da Aliança tinha um propiciatório que era uma bacia, e essa bacia estava entre os dois caribus, e ele devia sentar ali, e olha onde é que fizeram ele sentar, aqui, ele foi levado, preso, à força, e ao invés de ser aceito no Domingo de Ramos, quando ele foi para o templo, quando devia ser recebido, e sentado no propiciatório, e honrado como Deus, ele foi preso no orto das oliveiras, levado para aqui, e pregado, ou seja, fizeram tudo ao contrário, por isso, o mundo está todo ao contrário, quando eu olho para isso, eu me lembro, disto, olha, eu devia ser honrado, como sendo o autor da vida, e vocês destruíram o meu corpo, portanto, vocês não reconheceram a vida, né, aquele que era a vida, e a luz, veio para o que era o seu, e o seu não reconheceram, mas aqueles que o conheceram, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus, assim, nós irmãos, nós discípulos dele, nos tornamos filhos de Deus, através da morte dele, vicária, ao morrer, ele encerra o ciclo da morte, todas as religiões, todas as seitas, todas as sociedades, que tinham oculto a morte, encerram-se com essa morte, essa morte é tão importante, que vai dividir a história em dois, esse é o significado verdadeiro do crucificado, crucifico-se o significa, a vida veio, não foi reconhecida, e foi morta, mas como a morte não pode prender, nas suas malhas da vida, ele ressuscitou, isso será assunto de outro vídeo, terminamos aqui, e que o não dico, até o próximo.